Se queres compreender o que é saudade Terás que antes de tudo conhecer Sentir o que é querer, o que é ternura E ter por bem um grande amor viver Então compreenderás o que é saudade Depois de ter vivido um grande amor Saudade é solidão, melancolia É nostalgia, é recordar, viver E ter por bem um grande amor Então compreenderás o que é saudade Depois de ter vivido um grande amor Saudade é solidão, melancolia É nostalgia, é recordar, viver Saudade é solidão, melancolia É nostalgia, é recordar, viver Saudade é solidão, melancolia Saudade é solidão, melancolia Saudade é solidão, melancolia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL